Olá, crianças! Olha nós aqui de novo! Eu e Ione aqui com vocês. Como é que vocês estão? Estão bem? Dá um joinha aí para dizer que está tudo bem com vocês. Coloca aí no chat como é que vocês estão se sentindo hoje. Porque hoje a gente vai falar de emoções. Então vai colocar aí um emoji. Qual é o emoji que está te representando hoje? A carinha feliz. A da Pro está um pouquinho assim com sono. De vocês, está como? Está com sono também? Então vamos se despertar aí para a gente aprender bastante agora, tá certo? Então vamos lá? A nossa aula de hoje tem uma novidade. A gente vai colocar a mão na massa. A gente vai fazer artesanato. Olha que legal! Pois é. A aula de hoje é a aula de número 47. E é uma aula de linguagem, está certo? E o nome da aula é Casa e Emoções, tá bom? Então a gente vai se lembrar de algumas coisas que nós vimos em algumas aulas anteriores. Vamos nos lembrar das emoções, né? A gente falou nas aulas passadas sobre o que é necessário ter numa casa para que ela tenha harmonia, né? Para que a nossa moradia seja harmoniosa. E aí nós vimos, né? Que todo mundo que mora lá naquela casa, na sua casa, é responsável por manter a harmonia do ar. Então não é só a obrigação do papai e da mamãe manter a harmonia. As crianças, todo mundo que mora aí na casa tem que colaborar, contribuir para que vocês vivam em harmonia, tá joia? Então vamos lá para a nossa aula, gente? Então, ó, para começar, a PRO quer conversar com vocês sobre o que vocês vão aprender na aula de hoje, né? Então vocês vão identificar a função social dos textos, né? Então é importante a gente saber qual é a funcionalidade daquele texto. Por exemplo, ó, a PRO está aqui com... Vou dar um spoiler, olha o que vai ter hoje. Então a PRO aqui está com um tubo de tinta, né? Então qual é a função social de eu saber ler e escrever, né? É eu pegar esse tubo de tinta e saber qual é o nome da tinta, qual é o nome da cor, qual é a data da validade. Então isso tudo vai estar aqui no rótulo. E quando eu sei ler, eu sei me informar sobre tudo isso, né? Além disso, vocês também vão localizar essas informações nos textos. E vocês também vão movimentar o corpo de vocês. Além de fazer o artesanato que a PRO vai sugerir para vocês lá, tá certo? Lá no final da aula. Então, para que vocês consigam fazer, né? Aí no percurso que vocês receberam lá na escola, já vai vir com a orientação, né? Do que vocês vão precisar para fazer esse porta-retrato. Mas a PRO Iane vai aqui lembrar para vocês o que vocês vão precisar, certo? Então aqui, os materiais que a gente vai precisar, então se a mamãe ou papai ou algum adulto que está com você aí em casa estiver aí te acompanhando, é bom já ir pegando esses materiais para quando a gente concluir a aula, depois, você começar a iniciar o seu artesanato, tá joia? E aí se você estiver vendo pelo YouTube, você vai pausando, né? Para você entender como é que faz, para você fazer na sua casa também. Então nós vamos precisar, ó, de palitos de picolé, deixa a PRO pegar aqui, ó, palitos de picolé, tá certo? E aí se você não conseguir palitos de picolé, o que é que você pode fazer? Você pode usar, ó, rolinhos de papelão, de papel de revista, você faz os rolinhos assim, ó, os canudinhos, vai enrolando os canudinhos para você fazer o seu porta-retrado, dessa forma, ó, dessa forma. Então você vai precisar de papel, se você não tiver o papel, o palito, né? Você vai precisar de um pedaço de papel desse tamanho assim, mais ou menos, ó, do tamanho de uma foto, de uma foto, né, de uma fotografia que a gente tem em casa. Sabe aquela foto que a gente bota no porta-retrado? Então, você vai precisar de, além do palito de picolé, do rolo, né, de revista ou papel, qualquer papel que você tenha em casa, cartolina, tá certo? Você vai precisar também de cola. E aí essa cola, você pode usar cola quente com a ajuda de um adulto, né, não pode criança sozinha mexer porque ela queima, ela é quente mesmo, ela queima e machuca. Então, criança não pode mexer sozinha, mas se você estiver com adulto, você pode usar cola quente porque ela seca mais rápido. Você também vai precisar de tesoura, ó, a Protoça aqui é a tesoura dela, a tesoura. E também vocês vão precisar de tinta, né, aí da cor que você preferir, a cor que você tiver em casa. Pode ser tinta guache, como essa aqui, do potinho pequenininho. Pode ser tinta de tecido, tinta acrílica. Se você não tiver tinta, você pode fazer a sua própria tinta em casa, né, então você pode pegar plantinhas lá do quintal, amassar, né, pra fazer o verde. Você pode pedir à sua mãe um pouquinho de corante que pota na comida pra você fazer o vermelho. Você pode também usar o laranjinha do açafrão, né, pra pintar. Então a gente pode fazer tinta de diversas formas, tá certo? Papel crepom também diluído, dá pra você fazer a tinta. Então, pra vocês usarem a criatividade, tá certo? E o pincel, pra vocês pintarem o artesionato de vocês, né, o porta-retrato. Se você não tiver o pincel, você pode usar o quê? O dedo, né, usar o dedo. É muito bom, né, usar o dedinho pra você pintar, tá certo? Se você não tiver o pincel, jóia? Então são esses materiais, além da fotografia, é claro, né, que a gente vai fazer o porta-retratos, então você precisa de um retrato, de uma foto pra guardar no seu porta-retrato, tá certo? E aí, se você tiver, dependendo do tamanho da sua foto, então se sua fotografia for mais ou menos desse tamanho, então você vai precisar montar, né, o seu porta-retrato desse tamanho. Se for uma foto menor, ó, se for pequenininha, você faz do tamanho reduzido. Ainda dá pra fazer menor, ó, dá pra fazer assim ainda. E bota a foto 3x4 aqui. Se for aquela foto grandona, aí você vai precisar de mais palitos. E não tem problema, é só você montar, né, o seu porta-retrato dessa forma, com mais palitos. Tá, jóia? Então já vão preparando aí, pede o papai, a mamãe, o adulto, a tia, o tio, a avó, pra pegar esses materiais que tem em casa, pra vocês fazerem. Ou usar a criatividade, tá certo? Se não tiver papel, pode fazer com outra coisa. Pode até fazer com outro tipo de palito que você tenha. Ou você pode fazer com papel, como a Pró falou. O que não dá é ficar sem fazer. Faz com o que tem em casa, tá certo? Então vamos lá pra nossa aula, porque o artesanato vai ser lá no finalzinho. A Jóia, então fica aí, não sai daí não, fica ligadinho aí na aula. Então vamos lá, ó. A gente, pra começar, a Pró vai socializar com vocês um poema também, né, dessa autora, que ela tem cada poema tão lindo, tão emocionante. A Pró, quando lê, fica emocionada. Porque são poemas que falam da nossa vida, sabe? Falam de coisas que acontecem em nosso dia a dia, né, de situações, de problemas que acontecem em nossas vidas, né? Ela escreve mais pra adulto. Mas tem poemas que dá pra gente conversar com vocês, crianças. Então, esse daqui é um desses que dá pra gente conversar com vocês, tá certo? Então o nome do poema é Sem Casa, né? Aqui é o título. E o nome dela aqui, ó, Roseana Murray, tá certo? Então vou ler pra vocês o declamar, ó. Tem gente que não tem casa. Mora o léu, debaixo da ponte. No céu, a lua espia. Esse monte de gente na rua. Como se fosse papel. Gente tem que ter onde morar. Um canto, um quarto, uma cama. Pra no fim do dia, guardar o corpo cansado, com carinho, com cuidado. Porque o corpo é a casa dos pensamentos. Olha que poema profundo, né, gente? Muito, muito interessante esse poema de Roseana, né? Porque ela fala de uma coisa que é tão importante pra gente, né? E a Pró já falou com vocês nas aulas anteriores, quando a gente falou sobre a casa. Que ter casa é um direito de todo ser humano, né? É um direito de toda criança, né? De ter uma casa, de ter um lar. E aí, como o poema fala, tem gente que não tem direito a isso, né? Que vive ao léu, debaixo da ponte, né? Sob as estrelas. E o que quer dizer essa parte quando ela fala, ó, sobre o luar, sobre as estrelas? Quer dizer que a pessoa não tem, ó, um teto pra proteger ela, né? Então ela passa frio. Imagina esses dias que estavam fazendo frio aqui em Feira de Santa Ana. Imagine se na sua casa, que tem as paredes, que tem o teto, que você tinha o agasalho. Além do agasalho, você tinha a cobertinha quentinha. E tinha uma comidinha lá gostosinha. Imagina as pessoas que não tinham isso, né? Que estavam na rua. Infelizmente, né, tem pessoas que não têm acesso a esse direito, né? Que é a casa. Não tem, ó, um cantinho pra quando chega no final do dia, né? Ir lá tomar o seu banho, descansar, repousar, né? E adormecer seguro, né? E aí, como ela fala no final. A casa, né? O corpo da gente é a casa dos nossos pensamentos, né? E a gente precisa proteger o nosso corpo, né? E a casa, né? A casa que a gente mora, ela faz isso, ela nos protege, né? E a gente tem o privilégio de morar aqui no Brasil, né? De morar aqui na Bahia, que não tem terremoto, né? Que não tem aqueles maremotos que acontecem lá na Ásia, né? Não tem aqueles terremotos que acontecem em outros países. Nossas casas, graças a Deus, né? Elas são firmes, ficam protegidas. Não tem essas tragédias naturais que acontecem, né? Claro que tem lugares aqui do país que, quando chove muito, alaga a casa, né? São problemas que o próprio homem causa. Por quê? O homem joga, polui os rios, polui as ruas. E também os governantes não cuidam da nossa cidade como deveria. E aí acaba gerando uma série de problemas. Mas o importante é vocês lembrarem que ter casa é um direito de todos nós. Todos nós precisamos ter um direito a uma casa, tá certo? E aí a Pró trouxe, ó, essas imagens que são tristes, né? Mas são imagens reais que estão aí cada vez mais acontecendo, né? De pessoas morando em ruas, de pessoas pedindo, né? Esmola na rua. E isso é tão triste, né? Porque essas pessoas estão em sofrimento. E o que é que nós podemos fazer para mudar essa situação, né? A Pró já falou que a educação, ela muda essa história, né? Esse cenário, né? Essa situação que as pessoas estão vivendo, né? Se as pessoas tivessem trabalho também, elas não viveriam dessa forma, né? Então, a gente precisa, viu, crianças? Trabalhar para mudar essa situação. Todos nós somos responsáveis por isso, né? Porque um problema vai gerando o outro, né? E essas pessoas estão lá na rua, enfim, acontece um monte de coisa desagradável, né? Então, e por isso, ó, a Pró vai relembrar mais uma vez a vocês que todos deveriam, né? Todos têm, na verdade, mas nem todo mundo consegue, né? Garantir esse direito, né? Que é um direito a ter um lar, ter uma casa, uma moradia, né? E aí, como a gente viu nas aulas anteriores, uma moradia harmoniosa, né? Porque não adianta nada, a gente já pensou, passar o dia na escola, passar o dia no trabalho e chegar em casa com confusão, não dá, né? Então, a gente tem que viver com harmonia, junto com os nossos familiares, as pessoas que moram com a gente no lar. E aí, ó, para que isso aconteça, para que a gente conviva em harmonia, né? Que nosso lar seja um lar agradável de se viver, de morar, a gente precisa cuidar do nosso lar. E aí, ó, a Pró colocou essa imagem aqui, porque é uma imagem que a casa está meio bagunçada, né? Tem uma sujeirinha no chão, brinquedo jogado, roupa jogada, até o pobre do violão está ali sofrido no meio da sala, né? Então, a gente precisa manter nossa casa arrumada. E aí, a Pró dá de novo esse exemplo. Na escola, não tem a regra de deixar tudo arrumado? Tem a estante lá do brinquedo, a Pró não estabelece essa regra com vocês? De que brincou, guardou. Em casa? Por que vai ser diferente em casa? Por que não tem a Pró? Não, tem que fazer, tem que deixar arrumado, igual vocês deixam na escola. Combinado? Posso confiar que vocês vão fazer esse combinado em casa também? Ó lá, hein? Então, deixar tudo arrumadinho, deixa o nosso lar bem melhor, tá certo? E aí, a Pró, a gente lembrando daquela aula que nós falamos sobre a casa, né? Que as casas, geralmente, elas são divididas em partes, que nós chamamos de cômodos, né? E a Pró trouxe aqui um desenho. Claro que nem todas as casas são iguais a essas, né? Aqui no Brasil, então, tem casa só lá no sul do país que faz muito frio, é que tem chaminé, porque aqui na Bahia já faz muito calor, né? A gente não precisa de chaminé para esquentar a casa da gente. Aqui é só um exemplo para vocês verem a casa dividida em cômodos, tá certo? Então, os cômodos são as partezinhas da nossa casa. O quarto, ó, com a Pró vou botar aqui no slide para vocês verem. A cozinha, o banheiro, a sala, o quarto, né? São exemplos de cômodos de uma casa, né? E aí, ó, os objetos que nós observamos nas casas. Então, aqui, por exemplo, nessas imagens que a Pró mostrou para vocês, a gente consegue ver vários equipamentos, vários objetos que estão dentro de uma casa. Então, por exemplo, ó, nessa outra imagem que a Pró mostrou para vocês, que está tudo bagunçado, ó, tem coisa aqui que não era para estar em uma sala. Vocês concordam comigo? Por exemplo, um balde. Um balde é para ficar em uma sala? Não é, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui. O... A camisa, né? A roupa. Essas roupas eram para estar na cozinha? Ou poderiam estar na cozinha? Não, né? Então, cada equipamento, cada objeto, né? Que está lá na nossa casa, eles precisam estar guardados e organizados em seu devido lugar, né? Então, cada coisa tem o seu cantinho de ficar. Então, lá no banheiro, a gente vai colocar papel higiênico, sabonete, shampoo, escova de dente, creme dental, né? No quarto, almofada, lençol, né? O violão, certamente, se a pessoa não tiver onde guardar o violão, né? Pode colocar na sala, mas num cantinho, no chão, não. Até porque estraga o violão, deixando ele assim. O balde vai ficar onde? No lugar onde lava a roupa, onde tem vassoura, as outras coisas de limpeza, né? Então, cada coisa dentro da nossa casa vai ter uma função e vai ter um lugar para ser guardado. Não pode ser guardado em qualquer lugar, né? Por exemplo, uma televisão, se bem que tem gente rica e milionária que tem televisão no banheiro, né? Imagine. Televisão no banheiro, né? A televisão também a gente pode colocar no quarto. Tem gente que tem televisão na cozinha, mas o normal não é ter televisão nesses lugares, né? Porque não são lugares que a gente faz para assistir televisão, por exemplo, né? As geladeiras, por exemplo. Geladeira no banheiro não tem condição. Uma geladeira no quarto, ou se for um quarto de hotel, né? Que aí tem o frigobar pequenininho, que é uma geladeira pequenininha. Só é para deixar geladinhas bebidas, a comida. Uma geladeira na sala também não dá, né, gente? Então, cada objeto, cada eletrodoméstico vai ter o seu lugar, o seu cantinho de ficar descansando lá. Então, a Pró colocou aqui, ó, alguns objetos, né, que a gente observa nas casas. Então, a gente colocou aqui o quadro, né, que é o que a gente vai fazer no estante, porta-retrato, aliás. Então, tem casas que tem quadros nas paredes, aí coloca fotos, né, mensagens. Tem também almofadas, né, geralmente nas salas as pessoas colocam almofadas para sentar confortável, né? Tem também esses enfeites ao distante, né, bem bacana, que as pessoas colocam essas decorações. Tem essa namoradeira, eu acho o nome delas, né, que bota na janela. Então, são decorações, né, que a gente coloca na nossa casa para dar uma alegria, para ficar mais confortável, né? Então, a casa, quando não tem esses objetos, fica mais simplesinha, mas, né, sem muita alegria no ambiente. Então, quando coloca, né, um enfeite, uma planta, né, como a Pró vai colocar aqui, ó, um arranjo de planta, fica bem mais agradável o ambiente, né, dá um colorido especial, né, fica bem legal. Ó, e também o porta-retrato, né, que a gente vai fazer um aqui, a Pró trouxe para vocês verem. Tá vendo aqui, ó, um objeto de decoração, uma plantinha, né, um cacto, é bem bacana, né, um porta-retrato, é bem legal. Na casa de vocês, vocês têm esses objetos? Tem? Me contem aí se tem, tá certo? Então, a gente vai agora fazer o nosso porta-retrato. Então, peguem aí, a Pró vai mostrar para vocês, ó, o porta-retrato. A Pró já fez um aqui, ó, tá vendo? A Pró não pintou ele, que a Pró vai mostrar aqui para vocês antes. Então, aqui o porta-retrato. Se você quiser que ele seja um porta-retrato mesmo aqui, ó, com esse suporte aqui atrás, tá vendo? Ó, igual esse modelo aqui, vocês precisam fazer, vocês precisam fazer essa partezinha. E a Pró vai explicar. Se você não quiser que ele fique em pé, em pezinho assim, ó, paradinho, igual que está aqui na mão da Pró, ó. Se você não quiser que ele fique assim, você pode amarrar um barbantezinho aqui em cima, ó, da casa. Ah, aqui o fundo, ó, deixa eu mostrar para vocês o fundinho, tá vendo? Vocês podem amarrar um barbante e pendurar, né, pode pendurar na parede, tá certo? No local que vocês quiserem, na casa de vocês. Vocês podem presentear, né, vocês podem decorar como vocês quiserem. Então, vendo o modelo aqui, ó, está um pouquinho diferente do que a Pró fez. Porque cada um vai usar a sua criatividade, tá bom? Não tem aqui um jeito certo ou um jeito errado, tá joia, gente? Então, aqui colocou as letras, ó, pode colocar adesivo, pode pintar, do jeito que você quiser. Quero ver os porta-retratos bem lindões aí, tá joia? Então, vamos lá fazer o nosso porta-retrato? Vamos lá. Então, crianças, ó, essa é a casa que nós iremos construir, tá certo? Ó, como ela é linda. Então, aqui vocês vão usar a criatividade de vocês, tá certo? Então, vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Vocês podem fazer aqui a combinação de palitos que vocês quiserem. Se vocês não tiverem palito, como a Pró falou, vocês podem fazer, ó, os rolinhos com papel, com revista, com jornal. Passa os rolinhos, ó, e aí ele substitui os palitos, tá certo? Então, e aqui, ó, deixa eu mostrar o fundo da casa, do porta-retrato, ó, que aí ele fica em pé. Ó, fica paradinho, ninguém segura ele, certo? Você pode colocar na estante, na mesa, dar de presente aí pra vovó, guardar a recordação. Se você não quiser que ele fique em pé na mesa, como a Pró já explicou, você pode amarrar aqui um barbante, ó, nessa partezinha, tá certo? Você amarra o barbante e aí a sua casa vai ficar pendurada. Tá joia? Pronto, então vamos começar? Pra começar, você vai precisar de um pedaço de papelão, de papelão, de papel ofício, de cartolina, de papel metro, tá certo? O papel que você tiver em casa, você pega ele. E aí, você vai ter que primeiro escolher a sua foto. Se for uma foto 3x4, então vai ser menorzinho, ó. E você vai precisar cortar o palito, né, pra ficar pequenininho aqui, a foto caber. Se for uma foto desse tamanho, aí você também vai medindo o seu papel, tá certo? A Pró quer fazer um desse aqui, que é aquela foto normal, grandinha. Tá certo? Que a gente coloca em álbum, ó. Então você pega o seu papel, né, deixa em cima da mesa e você vai colar os palitos, tá bom? E aí você vai colocar um palito do lado do outro, ó. Você pode usar cola quente, cola de isopor, cola de silicone, né? A cola branca, a cola que você tiver em casa. Lembrando que se você for usar a cola quente, você precisa dar ajuda de um adulto, porque a cola quente é perigosa, ela machuca se você se queimar com ela. A criança não pode mexer na cola quente sozinha. Então pronto, você vai colocando, ó, um palito ao lado do outro, certo? Você passa a cola aqui, ó, no papel e vai montando o seu porta-retrato. Ela vai colocar aqui pra vocês verem como é que vocês podem montar o porta-retrato de vocês. Lembrando, ó, que se você não tiver palito, você vai usar o rolinho, ó, fica da mesma forma. Faz a mesma função. Ó, perceberam? Mesma função. A diferença é só o material que é feito, né? E aí você encontra mais facilmente a sua casa, caso você não tenha o palito de picolé. Pronto. Aí depois que você colocou toda a base da sua casinha, você vem agora, ó, montando as paredes. Paredes, certo? Deixa todos alinhadinhos e vem, ó, montando as paredes da sua casa. Certo? Deixa eu montar aqui pra vocês. É pra não estar usando a cola aqui, que é só pra ilustrar pra vocês. Eu vou mostrar o outro que já tá encaminhado. Então, aqui você faz, ó, o telhado da casa. Ó. E vai montando o seu telhadinho. A Pró fez assim, o dela, ó. Um em cima do outro. Pró fez assim. Pronto. E aí aqui você pode fazer o enfeite que você quiser, tá certo? Da forma como vocês acharem melhor. Prontinho? E aí, ó, depois que você colou, depois que secou, né, toda a sua base da casa, aí você pode, vai fazer o fundinho aqui, ó, que vai, a base que vai sustentar a sua casa. Então, a Pró pegou um palito, ó, botou um pouquinho de cola quente pra fixar aqui, ó. Pronto. Depois que fixou, que ficou bem duro, aí a Pró pegou outro palito, botou a cola e juntou aqui, ó, pra fazer a base. Só isso. De facinho, não é? Pronto. Se você não tiver cola quente, você pode fazer com cola normal. Aí você pega um pedacinho de papel e une aqui, ó, que aí dá certo do mesmo jeito, tá certo? Ó, vocês podem, antes de começar o artesanato, vocês podem pintar os palitos de vocês. Ó, como a Pró vai fazer aqui agora, pra vocês verem. Vocês podem pintar o palito. Lembrando que pode pintar com o pincel ou com o dedinho de vocês, ó. Ou vocês podem usar o dedo, né? Fazer aquela meleira legal em casa, mas lembrando de arrumar tudo, não pode deixar bagunça. Certo? Ou você pode pintar direto na sua casa aqui, ó. Então, você já pode vir aqui pintando ele depois que ela já tá pronta. Aí você que escolhe. Você escolhe a cor e escolhe como você quer fazer. Lembrando que tem que deixar secar a tinta e secar a cola. Principalmente se você for usar cola branca. Tá jóia, gente? Então é isso. Essa é a nossa casa. Depois que a casa estiver pronta, é só você, depois que ela estiver sequinha, é só você vir aqui com a sua foto, ó, a foto da sua família, e encaixar a foto, ó, que ela cabe direitinho. Ó. O porta-retrato. Vocês gostaram, gente? Escrevam aí no comentário se vocês gostaram dessa aula. Certo? Vamos voltar lá pra gente concluir nossa aula de hoje? Vamos? Então, galerinha, e aí, vamos fazer depois. Depois que vocês fizerem o porta-retrato de vocês, ó, o porta-retrato, vocês vão poder brincar aqui com a Pro agora. Então, ó, fiquem alertas aí que a gente agora vai movimentar o corpo pela casa. Quem aí tá disposto? Vamos lá? É um jogo na selva, ó. Na selva. Então, vou clicar aqui na primeira atividade que vocês vão ter que fazer. Então, ó, todo mundo levanta aí da cadeira, levanta do sofá e fica aí, ó, preparado pra primeira prova. A primeira prova é a seguinte, ó, tente estalar os dedos. Quem sabe estalar dedo? Estala aí que eu quero ver. Estala os dedinhos. Isso. Conseguiu? Ó. Próxima tarefa. Finja que está correndo sem sair do lugar, ó. Corre sem sair do lugar. Vai fazendo exercício aí. Sem sair do lugar. Isso. Muito bom. A próxima já tá suando aqui, ó. O próximo, ó, tocar o polegar com as pontas dos dedos, ó. Cadê aqui a câmera? Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Isso. Ione tá craque, né, esse Ione? O próximo, ó. Higiene. Encontre uma pasta de dente. Corre lá, corre no banheiro e encontra uma pasta de dente. Corre, corre, corre. Bem rapidão. Cuidado pra não se machucar. Achou? Vem correndo. Se você tá no YouTube, você pausa, tá certo? Pronto. Vamos lá. Encontre um pente. Corre, pega um pente. Um pente de pentear o cabelo. Corre, corre, corre. Ó, corre. Zóia. Vou tirar outra carta. Pode? Vou lá, ó. Encontre um brinquedo amarelo. Eu peguei um pincel amarelo. Eu peguei um pincel amarelo. Um brinquedo amarelo. Pegaram? Próximo. Faça uma careta. A careta. Faz careta, Ione. Jóia. Olha que careta. Próximo. O que está de errado na imagem? Olha aí pra imagem. Olha bem aí. Examine a imagem. Usa a visão aí quem consegue. O que é que está de errado nessa imagem? Uma menina escovando os cabelos com uma... Vassoura. Não pode. Tá no lugar errado essa vassoura. Essa vassoura. Próximo. Encontre um par de meias. Corre lá no quarto, no guarda-roupa e pega um par de meias. Corre, 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 corre. Se a mamãe estiver aí, se o papai estiver aí, ajuda, ajuda, ajuda. Corre. Jóia. Vamos pro próximo. Encontrar um par de tênis tamanho 37. Se não tiver ninguém com o pé 37 aí, pode pegar qualquer tênis que você encontrar. Tá bom? De preferência limpo, sem chulé. Vem aí, tem chulé. Vamos pro próximo. Por a mão direita na barriga. Ó. A mão direita na barriga e a mão esquerda na cabeça. Ó. Isso. Muito bom. Mão direita, mão esquerda. Agora, responder. Agora, responder. Pergunta. Qual esporte é praticado na piscina? É a natação. Jóia. Quem acertou, ó. Um é Ione. Isso. Atirar a borracha pra cima e bater a palma, palmas uma vez. Então, você vai pegar a borracha que tá aí na sua mesinha de estudos, ó. Vai jogar pra cima e vai bater palma. Ó. E pegar. Ela não deixa cair no chão, não. Aí joga pra cima e bate palma e pega. Difícil, hein? Conseguiram? Jóia. Próximo. O que é que está de errado na imagem? Vamos analisar. Olha aí. Uma pessoa pintando. Até aí tá tudo ok. Tem a tinta, mas ela tá pintando com o quê? Com uma cenoura. Não pode. Cenoura não é pra pintar, né? A gente pode até fazer o suco da cenoura laranjinha, mas ela não foi feita pra pintar. Próximo. Dizer o nome de dois meios de transporte. E aí, meio de transporte. Ônibus, avião, carro, bicicleta, caminhão, carroça. Jóia. Próximo. Qual fruta é a preferida do macaco? É a banana. Jóia. Próximo. Fruit time. Encontre uma fruta. Eita, que essa tá difícil. Quero ver aí quem gosta de fruta em casa aí, viu? Encontre uma fruta aí. Uma acerola, uma banana, uma manga. Tá na época, tá, né? De manga. Ainda não, eu acho. Próximo. Esse aqui tá difícil, ó. Acho que vocês não vão conseguir. Encontrar uma luva. Se você não encontrar, não tem nada, não. Esse aqui vai ser café com leite, esse aí de vocês. É a prova passar isso aqui, tá certo? A gente não tem, não é na nossa região ter luva. Próximo. Encontrar um relógio. Encontra um relógio aí. Corre, corre. Um relógio. Quem assistiu a minha aula sabe que no computador e no celular tem relógio. Então, encontrou logo o seu relógio aí. Pronto. Não precisa ser aquele relógio de braço, né? Próximo. Dizer o nome de um animal que seja pesado. Um animal pesado, elefante, baleia, urso, leão, girafa, joia. Agora, abraça alguém da sua casa. Corre aí e abraça alguém da casa. Dá aquele abraço bem apertado. Corre, 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 corre. Essa tá fácil. Dá aquele abraço bem gostoso. Próximo. Faça uma pose bem divertida. Tá, então, ó o X. Faz uma pose aí, bem divertida. Isso. Próximo. Encontre um pregador de roupa. Ah, tá fácil também. Um pregador de roupa. Um pregador de roupa. Rapidão, rapidão. Olha a imagem aqui dele, ó, pra ajudar vocês. Isso, um pregador. Próximo. Deixa eu ver. Busque um bicho de pelúcia. Um bicho de pelúcia lá no carro. No quarto. Rapidão. Procura lá. Já tá acabando o desafio, hein? O próximo é encontre um óculos escuro. Encontre um óculos escuro aí. Será que tem? Se não tiver, encontre um óculos qualquer aí que você tenha. Vamos pro próximo, deixa eu ver. Dê quatro saltos de canguru. Quatro bem altos. Um, dois, três, quatro. Quatro saltos. Muito bom. Próximo. Próximo. Complete. O João é baixo, mas o Manuel é alto. Muito bom. E faça um high five, né? High five com alguém na sua casa. É um toque cinco, ó. Um toque cinco. E isso, ó. E fim, encerramos essa aula por hoje. A gente fez tanta coisa hoje, né? A gente fez artesanato. A gente aprendeu sobre a casa. E a gente fez esse jogo maravilhoso. Então, ó, espero que vocês estejam, espero que vocês tenham curtido a aula. E a gente se vê na próxima aula, tá certo? Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Um beijão e até mais. Legenda Adriana Zanotto